Charadas interessantes para você testar o seu conhecimento. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Oi galera, no vídeo de hoje você terá que tentar adivinhar primeiro qual é o nome do filme e depois quais são os desenhos animados. Serão 12 para você me dizer. Então, vá somando quantos vocês conseguirem acertar e depois me conte aqui nos comentários, ok? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. Vamos começar? Qual é o nome do filme? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 é o desenho animado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E então galera, conseguiram acertar quantos? Me conte aqui nos comentários o seu resultado e participe da pesquisa clicando no cartão. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada por curtirem e acompanharem o canal. Ative as notificações para que você possa receber os vídeos assim que eles forem postados. E se você é novo aqui no canal, muito obrigada por se inscrever e seja bem-vindo. Beijos galera e até o próximo vídeo.